Fala rapaziada, aqui é o André Sagatti e hoje eu trago para vocês um review diferente no sentido de que é um bonequinho, um acessório de uma coleção que vocês vão ver muito no canal estou tentando fazer ela completinha que é a coleção de Slandunk, vocês viram aí o Sakuragi com o uniforme vermelho já aí no canal e hoje é o dia da tabelinha, da tabela de basquete não é segredo para ninguém desde o review do Sakuragi o quanto eu tenho gostado dessa empresa, da Zin Models que é uma empresa chinesa e que não tem licença dessas figuras então na verdade essas não são figuras oficiais ela lança meio que na clandestinidade e ela lançou a tabelinha de basquete que eu peguei, lançou não é de hoje, faz até um tempo eu que não conhecia, não sabia que eles tinham essa coleção e eu peguei uma tabela diretamente no site deles vem da China, chegou para mim em 14 dias não fui taxado, o frete é muito barato direto com eles depois eu vou deixar o site aí na descrição do canal chegou ontem essa tabelinha para mim ela vem nessa caixinha a caixinha veio toda fodida toda arregaçada mesmo, veio amassada eu não sei se é culpa do nosso correio daqui ou do correio internacional mas um dos correios fez cagada mas a caixinha é bem bosta eu jogaria fora muito possivelmente, não tem nada em cima é só a tabelinha desenhada dentro o manual da tabela vamos montar e tal, mas é bem simples bem intuitivo, você não vai precisar dele e o blister que vem ela dentro da caixinha eu já montei para acelerar aqui o vídeo para não ficar muito demorado está aqui olha que maneira maneiríssima linda, ela vem com dois pedacinhos coisas de chãozinho né da quadra o taco você vai montando cada personagem também vem com uma base dessa você vai colocando até formar uma quadra completa eu peguei duas no mesmo dia curiosamente uma já foi entregue a outra não coisas da otimização aqui do nosso lindo correio e... bom é linda bonita linda mesmo a tabelinha de basquete a quadrinha está muito bem representada ela tem uns buraquinhos aqui ó vocês estão vendo você pega ela vem com uma basezinha né ó você espeta lá e aí você põe a figura ali na base toda a figura slandang que tem um buraquinho nas costas você espeta ali e dá para brincar tranquilamente ali na base com a figurinha tá o meu querido sakuragi no final do review vocês vão ver muita foto dele aí brincando na tabela tirei bastante brinquei bastante com ele as partes aqui de baixo se conectam com um pininho no meio ó então dá para você tirar você quer deixar só uma dependendo do seu espaço aí ó e a tabelinha fica aí só com uma né cara é muito bonita olha que bacana a escala fica perfeita né fica bem bacana mesmo a escala dela com as figuras né você não vai ter problema nenhum de escala e dá para usar com outras figuras em 12 e fazer cenas até meio que engraçadas né com as figurinhas aí então ela tem a base embaixo né para deixar em pé essa parte sustentação dela normalmente acolchoada né nas tabelas reais a parte da a montagem dela que segura de fato a tabela essa parte também é acolchoada né para quem não joga basquete por incrível que pareça tem jogadores obviamente que batem a mão aqui e tem jogadores que batem a cabeça você pode ver vários vídeos aí de jogadores batendo a cabeça isso aqui apesar de alto né claro tudo plástico tá muito bonito também muito bacana e a redinha de metal de metal de tecido né e aqui o acrílico ó o acrílico mesmo bem bacana uma bela miniaturazinha aí legal cara tabelinha vai ficar bacana aí na coleção podem o que a gente vai fazer nessa coleção do Zlandank ou simplesmente amantes de basquete que tenha outras figuras né de basquete aí na coleção podem pegar sem medo algum inclusive é Viu Jordan da Mafex né que tá aí na minha lista e vai ficar perfeita a escala tanto com os personagens de Zlandank quanto com a tabelinha aí da Dacim Modos e é isso pessoal reviewzinho rápido só para apresentar mesmo o produto quem quiser quem se interessar vou deixar o link aí na descrição do vídeo e é isso fico por aqui fiquem com Deus até o próximo vídeo E aí